A gente começa o Jornal de Hoje com um alerta. É que o sinal vermelho está aceso para os motoristas que trafegam pelas rodovias paulistas. Depois de um ano de queda, o número de acidentes nas estradas voltou a crescer no estado. Vitor Hugo já sofreu dois acidentes de trânsito na Washington Luiz. Um em 2018, quando quase ficou paraplégico, e o outro no ano passado, quando teve que amputar parte da perna. Eu estava voltando de uma outra cidade. Eu lembro que na entrada da cidade, eu vi a placa Ilha Solteira, Ilha Solteira Direita. Eu lembro que eu pisquei. Na hora que eu pisquei, eu abri o olho, minha moto estava grudada no guarda-reio, que é um muro pequenininho. Eu estava tentando controlar minha moto. Eu pisquei de novo e já estava no chão. Então tem um lápis de memória muito grande. Segundo o levantamento feito pela produção do SBT Interior junto ao InfoSiga, depois da queda de 9% no número de acidentes nas rodovias paulistas em 2020, no ano passado, o número voltou a crescer. Foram registrados 29.819 acidentes no ano passado contra 27.014 em 2020. Mas, se comparado a 2019, quando foram registradas 29.634 ocorrências, o número também é maior. Somente nas rodovias federais, que cortam o estado, foram registrados 4.300 acidentes no ano passado contra 4.040 em 2020. Em contrapartida, o número de mortes foi menor. Segundo a Confederação Nacional do Transporte, no estado de São Paulo, foram 200 pessoas que perderam a vida em 2021 em acidentes de trânsito, contra 240 em 2020. Os investimentos em infraestrutura na rodovia são uma importante ferramenta para a redução dos acidentes. Porém, é necessário que o motorista mantenha o respeito às leis de trânsito, mantendo o limite de velocidade, dirigindo com atenção, sem bebê, sempre com cinto de segurança, para que ele não faça de uma rodovia, em boas condições, um autódromo. Na região de Rio Preto, também houve aumento. Foram 1.355 em 2021 contra 1.265 acidentes registrados em 2020. O número de mortes também cresceu. Em 2020, foram 1.619 e já em 2021, foram 1.701 pessoas que perderam a vida no trânsito. Para o Superintendente Regional de Trânsito de São José do Rio Preto, é preciso consciência no volante. A gente tem que colocar na cabeça que a educação é a principal ferramenta. E volto a dizer, a população não gosta de ser fiscalizada, mas elementos de fiscalização trazem uma consciência, talvez imediata, à população para tentar diminuir esses números.